E aí pessoal, será que tem peixe? Vou tentar mostrar para vocês aí. É um grande peixe, galera. A seca está brava. A maioria é curimba. Lá tem mais. Olha como é que está aí. Logo chove e começa a juntar mais água, que é muito tolco, não tem nem como pegar eles. Olha lá. Tem uma traíra ali. Andou. A outra traíra. Vou vir pescar aqui e fazer um freio de traíra, é bom demais. Olha o tamanho desse aí. E aí 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 E aí